Você já assistiu M.I.B. Homem de Preto? O filme que conta a história de agentes secretos que controlam as atividades alienígenas que ameaçam a nossa terra. Você aí, acredita que existem seres extraterrestres entre nós? Muitas pessoas acreditam que sim. E é por isso que os homens de preto podem existir na vida real. Trabalhando contra os alienígenas, impedindo que nosso mundo seja atacado ou destruído. E até mesmo apagando e limpando a mente de pessoas que viram alienígenas. Hoje vamos ver então as histórias que correm pelo mundo sobre os verdadeiros homens de preto. Então vocês já sabem né galera, se ainda não for inscrito, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Ó, fazendo assim, assim você vai ó, recebeu um clarão. Esqueceu tudo. Na verdade esqueceu não, deixa o joinha, se inscreva no canal, vamos pro vídeo e puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E mesmo caso você nunca tenha visto o filme do Meeb, a gente vai explicar mais ou menos o que eles seriam. Os Meebis ou Men in Black, ou também conhecidos no Brasil como Homens de Preto, são agentes secretos de uma agência de alienígenas. Eles usam sempre chapéus pretos, ternos pretos, óculos pretos, carro preto, é tudo preto. E o objetivo deles é defender nosso planeta de ataques alienígenas. E deixar o nosso planeta seguro contra os extraterrestres. Tá, isso tudo que falamos teoricamente é baseado nos filmes, né, os Homens de Preto. Mas e se a gente te falar que talvez os Homens de Preto existem de verdade, na vida real, trabalhando aí no dia a dia para esconder evidências de alienígenas, você acreditaria? Tem muitas histórias e relatos sobre eles, e alguns dizem que eles se parecem com agentes do FBI ou da CIA. Agentes secretos com missões reais, como se fosse um agente da CIA. Só que o objetivo dele é caçar alienígena, ou ir atrás de algum lugar que teve algum relato de alienígena. O que a gente não sabe é se esses agentes usam também o desneuralizador, que é aquele objeto que eles apontam dando aquele flash para apagar a memória de quem viu os alienígenas. E os primeiros relatos que surgiram sobre os Homens de Preto da vida real foi em 1917, em um livro chamado Eles Sabiam Muito sobre os Discos Voadores. O livro conta a história de um homem que avistou um OVNI, e depois disso ele foi perseguido e perturbado por homens que vestiam preto, que sempre perguntavam sobre o OVNI. E na época em que esse livro foi publicado, era o período da Guerra Fria. E naquela época, praticamente todos os boatos que surgiam, as pessoas acreditavam e começavam a entrar em pânico. E é por isso que rapidamente muitas pessoas acreditaram nessa história do livro, e espalharam ela para várias outras pessoas. Posteriormente foi falado que as histórias do livro eram falsas. Aqueles Homens de Pretos eram fictícios, mas já era tarde demais. Pois mesmo assim, várias outras histórias de homens de pretos começaram a surgir no mundo inteiro. E agora então, galera, vamos contar algumas dessas histórias, e tentar descobrir se elas são verdadeiras ou não. Abdução Em 1967, um norte-americano chamado Carol Wayne Watts, disse ter sido abduzido, e no momento em que ele foi abduzido, os extraterrestres teriam examinado o corpo dele em uma nave. Porém, quando fizeram um teste nele, usando um detetor de mentira, ele contou uma versão totalmente diferente. Negando tudo o que havia dito. As autoridades não entenderam nada, porque dias antes ele havia dito que foi abduzido. E aí no dia em que foi rolar o teste para ver se ele realmente estava falando a verdade, ele contou uma história totalmente diferente. Alguma coisa aí no meio aconteceu. Wayne revelou o que aconteceu. Ele disse que negou tudo perante o polígrafo, porque quando ele estava indo a caminho do teste para falar a verdade, um homem de preto parou na frente dele e o ameaçou com um rifle, para ele não falar a verdade. O homem misterioso de preto disse que se ele contasse alguma coisa sobre alienígenas, ele iria sofrer consequências sérias. E foi por isso então que ele negou tudo. Mas mesmo assim, ele negando tudo, no mesmo dia, misteriosamente a sua casa foi totalmente metralhada. Foi um aviso, né? É, tipo, olha o que a gente fez com a sua casa. Imagina o que a gente pode fazer com a sua vida. Depois desse acontecido, Carol ficou conhecido como mentiroso. Pois ninguém estava acreditando em suas histórias. Nem da do alienígena, nem do homem de preto. E depois ele foi lá e mentiu. Mas a casa dele foi metralhada, então alguma coisa ele sabia. Mas e aí, no final das contas, lá o detector de mentira apitou como verdade. E ele falou que tinha negado tudo. Então, aconteceu de verdade ou não? Porque se mesmo ele negando o detector de mentira, tem que detectar sem estar falando a verdade. Então se aconteceu de verdade e ele negou, o detector de mentira tinha que pegar e apitar. E se ele contou uma história verdadeira, mas que não tinha nada a ver com aquilo, só para parecer que era mentira e pronto. E se o cara, então, no dia que parou ele lá, limpou a mente dele, então quando ele falou a mentira, mas que na verdade era verdade, o detector de mentira não detectou mentira. A primeira foto de um homem de preto foi tirada em 1968, lá em Nova Jersey. Jackie Robinson e sua esposa Mary eram dois pesquisadores de OVNIs. E em um dia normal, eles voltaram para o seu apartamento e encontraram tudo revirado. Como se alguém tivesse invadido e mexido nas coisas deles. Nada de valor havia sido roubado na casa. A única coisa que sumiu mesmo foram os arquivos ufológicos do casal. Como se o ladrão estivesse entrando na casa apenas para roubar isso. Já sabendo que aqueles arquivos importantes estavam ali. Outra coisa que Jackie não entendeu foi como os ladrões entraram no apartamento dele. Já que não havia nenhum sinal de arrombamento nas portas. Ou seja, como alguém tinha entrado no apartamento, sendo que a única forma era a porta que estava trancada e uma janela que ficava nas alturas. Mary então foi checar a janela. E ao aparecer na janela, ela visualizou um homem do outro lado da rua vestido de preto. Todo estranho que estava bem olhando para o apartamento deles. E isso não aconteceu somente no dia do roubo. Segundo o casal, esse homem de preto misterioso ficou olhando para a janela durante vários dias. Como se ele estivesse vigiando o casal. Eles ficaram bem assustados com essa situação. E contaram para um amigo o que tinha acontecido. Que havia invadido a casa dele. E que agora havia um homem de preto todo estranho observando eles do lado de fora. Um homem sem expressão. Todo estranho. E como na época esse amigo tinha uma câmera fotográfica. Resolveu fazer um passeio em volta do quarteirão. E encontrou um homem misterioso. E obviamente que ele não perdeu a oportunidade de registrar essa foto. O homem parece estar bem escondido atrás da pilastra. Como se estivesse olhando fixamente para alguma coisa. Será mesmo que essa foto registrou um verdadeiro homem de preto? Atividades paranormais. Outro caso interessante aconteceu com um psiquiatra norte-americano. Chamado Herbert Hopkins. Segundo esse cara, ele alega que em 1976. Ele ajudou a cuidar de um garoto que supostamente teve contatos com alienígenas. E como ele estava se envolvendo demais, ele acabou recebendo uma visita de um homem de preto. Segundo Herbert, o homem de preto era um homem estranho, sem expressão, careca. Sem cílios e que já chegou sabendo vários detalhes íntimos da vida de Herbert. Como por exemplo, sabia o nome completo dele, da esposa dele, dos filhos dele. E até mesmo algumas coisas que ele já havia feito. O agente também sabia o que tinha no bolso dele. Sabia que ele tinha duas moedas. Quando Herbert foi ver, tinha duas moedas mesmo. Às vezes nem o Herbert sabia que tinha duas moedas. E inclusive, segundo o Herbert, o homem de preto fez uma das moedas desaparecer. O cara é mágico também. Essa visita desse homem deixou Herbert tão assustado que ele destruiu todos os arquivos sobre o caso. E nunca mais ajudou o garoto. Foto proibida. Agora temos a história de Anton Ponce de Lyon. Um ufólogo que dizia que tinha provas da existência de alienígenas. Ele conhecia um repórter que teria fotografado com clareza três naves alienígenas. Sobrevoando um vilarejo no Peru em 1975. Depois então que esse ufólogo declarou essa afirmação, que ele tinha provas de alienígenas. Inclusive fotos, né? Ele tinha registros das naves. Não demorou muito para os homens de preto visitar a sua casa. Segundo a história de Anton, sua casa foi invadida e revirada. Fora que os homens de preto também torturaram um dos seus amigos. Tudo isso para encontrarem as imagens dos ovnis. Aquela fotografia que ele tinha falado ter. Depois então de ter revirado a casa, torturado o garoto e tudo mais. Os Mibes, teoricamente, teriam encontrado as fotografias. E levaram elas embora. As fotografias do ufólogo nunca mais foram vistas. E essas fotos também nunca foram publicadas. Não só o ufólogo se ferrou, né? O repórter também. Câmera do hotel. Como já falamos, galera. Os homens de preto estão em todos os lugares do mundo. Existem várias histórias em lugares diferentes. De pessoas que avistaram homens misteriosos vestindo roupas pretas. E que sempre apareciam quando tinham alguma coisa a ver com alienígenas. Isso nos leva a um caso onde uma câmera de segurança registrou um homem de preto. Lá em um hotel no Canadá. Era abril de 2012. Quando as câmeras de segurança filmam dois homens entrando no hotel. Assim que eles entram, eles perguntam para um funcionário. Onde está o gerente? Segundo o funcionário que foi abordado pelos homens. Ele descreveu eles vestindo ternos pretos. E sobretudo, eles eram idênticos uns aos outros. E eram muito estranhos. Praticamente todo mundo do hotel ficou meio assustado com a presença deles. Tanto os funcionários, quanto os hóspedes. E o funcionário ainda contou que os homens de preto. Praticamente interrogaram todos os funcionários do hotel. Tudo para querer saber onde o gerente estava. Outras testemunhas que estavam no dia. Relataram que eles eram muito altos. Os dois da mesma altura com a pele muito clara. Não tinham barba, nem sobrancelha, nem cílios. E seus cabelos pareciam perucas grudadas no chapéu. Como se os caras nem humano fossem, né? E todos os funcionários explicou para os Mibis que o gerente não estava naquele dia. Mas mesmo assim, os homens continuavam insistindo para saber onde o gerente estava. E quando eles perceberam que não iriam encontrar o gerente ali no hotel, os homens foram embora. E eles estavam ali atrás do gerente. Porque dias antes, o gerente tinha contado para todo mundo que havia avistado um OVNI sobrevoando a sua casa. Então, por causa disso, os homens foram atrás dele. Foto na estação. O próximo avistamento, galera, aconteceu em 2014. Um casal chamado Jack e Jane estavam visitando a cidade de New Orleans. Nos Estados Unidos, quando do nada foram perseguidos por dois homens de preto. Desde criança, Jack afirmava para todos que teve vários encontros com alienígenas. E que desde então, além dos alienígenas, outras pessoas perseguem ele. No caso, seriam os homens de preto. Ele disse que em todos os lugares em que ele viaja, se ele vai para a casa da tia, ou se ele vai passar as férias em algum lugar. Ele é sempre perseguido por alguns homens de preto. Que parecem sempre seguir o mesmo padrão. Em uma outra ocasião, durante uma outra viagem, aconteceu também algo parecido. Jack e Jane estavam esperando um bonde em uma estação. Quando perceberam a presença de duas pessoas estranhas. Quando eles olharam, eram dois homens de preto. Altos com a mesma altura, vestindo ternos, mesmo em um dia de calor. O casal também contou que eles pareciam ser gêmeos idênticos. Eram magros e mais altos que pessoas comuns. Seus rostos eram estreitos e sua boca parecia apenas uma linha. De longe, dava para ver a boca deles se mexendo. Como se eles estivessem falando alguma coisa. Mas não dava para ouvir nada. O casal conta que eles acharam que os homens de preto estavam comunicando com alguém. Através de alguma técnica ou alguma frequência. Só de mexer a boca ali, já está entrando em contato. Eles disseram também que conseguiram fazer uns vídeos desses homens. Mas quando eles enviaram para amigos confiáveis. O vídeo estranhamente foi removido e apagado de todos os celulares. Sumindo assim para sempre. Mas para a sorte do casal, eles conseguiram salvar algumas fotos. E no final, quando eles finalmente entraram no bonde. Eles disseram que os homens rapidamente entraram em um carro com uma placa estranha. E sumiram no meio do trânsito. Enfim galera, será que os homens de preto realmente existem no nosso mundo? Será que eles são humanos agentes ou será que são alienígenas agentes? Eu acho que são alienígenas mano. Tipo, eles são os reptilianos. É tipo isso, é. Não tem cílios, é alto, careca. É, ET não tem cabelo. Já tinha um ET com cabelo? Não. Tudo careca, os ET aí você pensa na internet. Você acha mesmo que esses caras existem na vida real? Ou que são apenas homens vestidos de preto e que estão fazendo qualquer outra coisa? E será mesmo que eles apagam a memória das pessoas? E é por isso que muitas pessoas não lembram do que aconteceu? É galera, essas coisas não dá para responder. No dia em que eu me tornar um homem de preto, aí eu conto para vocês, demorou? Vamos virar um amigo de um, né? Só que a gente não vai poder falar, amigo, tá ligado? Eles vão limpar a nossa memória se a gente falar ou então vão mitralhar na sua casa. Deixar para lá. Homem de preto não existem, viu galera? Não acredita nessas histórias. Nem alienígenas, nunca vi em um. Então, não vou falar que vi, né? Porque senão os caras vão vir atrás. Ah, alienígena não existe, hein mano. Eu vou falar, os caras vão vir atrás de você. Não existe alienígena, mais uma vez. Deixa o seu like. A única coisa que existe aqui é o like. Inscrever-se. E eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostou, realmente deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal. Assista o vídeo de ontem, eu aguardo o vídeo de amanhã. Se tiver rede social, entre lá e siga a gente lá no Instagram. Lucas Marques, Dani Molo e Você Sabia Vídeos. Aproveite também e mande uma sugestão de algum tema que você quer ver aqui no canal. Ficamos por aqui então, galera. Até amanhã. Isso tudo pessoal. Valeu! Cuidado com os homens de preto, hein? Tchau, tchau.